Em março deste ano, a Mercedes-Benz Vans e a Speedbird Aero, primeira empresa certificada a desenvolver e operar sistemas aéreos não tripulados para realizar o transporte de cargas de mercadorias aqui no Brasil, firmaram uma parceria. Os frutos começam a aparecer e é justamente isso que eu quero falar contigo neste vídeo. Beleza pessoal, eu sou o Gustavo Queiroz e vamos levantar voo de Sprinter sim, não entendeu? Calma que eu explico para você, mas você também me ajuda a fazer esse vídeo levantar voo, a decolar aqui no Youtube, beleza? Para isso é fácil, clica no joinha, se inscreva no canal, clica no sino para ser notificado com as principais novidades. A parceria que começou em março, apresenta o seu primeiro fruto seis meses depois, com a transformação de uma Sprinter Furgão Street 314 em centro operacional com toda a infraestrutura para realizar pousos e decolagens de drones. Isso mesmo, agora a Speedbird Aero inicia a próxima etapa do acordo que consolida esse projeto logístico inédito no mercado brasileiro. O furgão Sprinter 314 de 3,5 toneladas de PBT, 3.665 milímetros de entre-eixos e capacidade volumétrica de 10,5 metros cúbicos com porta central de operações que conta com dois monitores de 30 polegadas, uma bancada de trabalho, duas poltronas, um frigobar, armários, entre outros equipamentos necessários para a operação dos drones. O veículo também foi equipado com o Drone Port, uma estrutura retrátil de alumínio de 2x2 metros sobre a Sprinter para pouso das aeronaves. Vale lembrar que a linha Sprinter Street pode ser dirigida por qualquer motorista com CNH na categoria B, e o furgão da Speedbird Aero pode transportar até cinco pessoas. A Mercedes-Benz colabora nesta parceria com consultoria técnica para a transformação do veículo e empréstimo de uma van de passageiros, obviamente, 17 mais 1, bem como todo suporte a Speedbird Aero. Isso inclui apoio para a realização dos projetos pilotos com laboratórios, indústrias de cosméticos e de delivery de comida, visando garantir a operação das entregas dos produtos com segurança. E não é que o mundo dos Jetsons está cada vez mais próximo da nossa realidade, hein? Quem imaginou, né? A gente já vem falando em termos conceituais há tanto tempo sobre entregas de e-commerce, enfim, de mercadorias urbanas via drones. Agora, pode ser que essa realidade esteja chegando finalmente ao Brasil, mas calma, isso ainda não está totalmente consolidado, né? Afinal, a gente precisa de uma infraestrutura 5G que vai permitir esse tipo de operação, né? De aplicação de drones para entregas de mercadorias nos grandes centros urbanos. Para você que se amarra em tecnologia, gosta de saber o que está acontecendo, o que está sendo pensado, né? Para o mundo dos transportes, vou deixar aqui ao lado a recomendação de um documentário chamado A Revolução 5G no Transporte, que ficou sensacional. Estamos concorrendo a prêmio com esse documentário e eu gostaria, enfim, recomendo para você assistir nos prestigiar, porque ficou muito legal esse documentário, A Revolução 5G no Transporte. E para fazer esse vídeo decolar no YouTube, o que a gente precisa fazer? Conta com o seu apoio, ó. Tem que clicar no troféu joinha, se inscrever no canal, clicar no sino para ser notificado com as principais novidades do mundo dos transportes e a gente se vê por aí, pessoal. Falou!